Os meus amigos são paulinos estão ligando e dizendo Pó pintou o campeão, o São Paulo ganhou beleza do Internacional, ganhou merecidamente. E eu não quero tirar o mérito dessa vitória, tem muita gente dizendo Ah, o Internacional tá uma carne de pescoço, muito ruim. Isso não significa nada, ganhou e jogou bem, especialmente o primeiro tempo. Que bola do Rigoni, né? Então, quais as razões do São Paulo ter ido tão mal em nove rodadas e agora contra o Internacional ter vencido e convencido? Primeiro, a determinação. Segundo, a confiança. Terceiro, alguns jogadores jogando muito mais do que estavam se exibindo. E aí, quando o ambiente é desse jeito, passa realmente uma espiritualidade em cada um. Se o São Paulo venceu o Bahia já nesse final de semana, então dispara. Por isso, acredito que nem igrejinha sobrevive a um bom momento de um time de futebol. Valeu, São Paulo. Agora precisa reafirmar tudo isso.